Conselheiros do Santos fazem requerimento ao presidente do clube para mandar jogos em São Paulo. Essas e outras após a nossa vinheta. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. Pague Bet. Acertou. Tá pago. Fala, galera. Santástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de sexta-feira. Sextou, hein? Sextou. Eu sou o Vanderlei Corrêa, tô aqui pra falar de Santos com vocês. Porque aqui nesse canal se fala de Santos. Embalados no nosso toque-toque aqui das obras intermináveis no meu prédio. Vamos falar de Santos Futebol Clube. Mas antes eu quero dizer pra vocês o seguinte. Pagbet.com. Já fez a sua aposta hoje? Não, meu amigo. Falar de futebol, torcer pra futebol, pra time de futebol. Se você puder ganhar uma graninha ainda, Pagbet é o melhor caminho. Passa a sua inscrição. Na primeira mensagem aqui tem o link. Você cria a sua conta. Vai lá e aposta. A partir de um real, cara. Você já pode apostar. Pode apostar e pode ganhar uma grana. Então, assim, você vai ver que apostar, torcer e apostar, vai ser uma emoção a mais pra você que gosta. Pagbet. Acertou. Tá pago. Olha só. 60 conselheiros do Santos protocolaram hoje junto à secretaria do clube um requerimento, né? Um requerimento pedindo jogos do Santos Futebol Clube em São Paulo. Por que disso? É simples. É coisa que eu sempre falo pra vocês aqui. Visibilidade na grande mídia, né? O Santos precisa aparecer mais. Maior renda. Renovação de torcedores. Aumento de sócios. E diminuir esse abismo financeiro que existe entre os clubes, os rivais aqui, os principais rivais do Santos. Porque, cara, é assim, é o Santos jogando pra 14, 12, 13 mil e os rivais jogando pra 40, 50 mil. Ah, Wanderlei, mas não adianta. Não é em Santos que vamos conseguir. Por enquanto, enquanto não tiver a arena, que deve ser construída nos próximos dois anos, aí, dois anos e meio. Enquanto a gente não tiver uma casa pra 30 mil pessoas, não tem como. Então, o Santos tem que mandar em jogos em São Paulo. Isso é pra esse ano? Não, dificilmente. Os calendários já estão fechados, tem mais dois meses de futebol só, acabou. Depois é Copa do Mundo, eleição, aquela coisa e tal. Isso é pro ano que vem. É a tecla que eu sempre venho batendo aqui. O Santos tem que se organizar pro ano que vem. Daqui a pouco tem conselho arbitral do Campeonato Paulista. Se o Santos tem seis mandos de campo do Campeonato Paulista, né? Joga seis vezes em casa. Ele tem que mandar três partidas em São Paulo. As outras na Vila Belmiro, enquanto tiver a Vila Belmiro. Mas depois vai ter que jogar aqui. Seja em Barueri, seja lá no Canindé, onde for. Ou alugar o estádio do São Paulo, dependendo do estádio, alugar pra jogar. O Santos não pode abandonar São Paulo. E aí, esse requerimento aí, tem 60 conselheiros que assinaram e protocolaram isso aí. Pro Santos. Ah, mas não é... Não, cara. A gente tem que se movimentar. O Santos não pode ficar tão longe de São Paulo assim. O Santos não pode ficar tão longe de onde está o dinheiro. Não que lá, mas assim, não cabe, cara. Vai jogar pra 10, 12 mil, um clássico. Legal, parabéns. Faz uma pressão. Ótimo. Mas o Santos perdeu a oportunidade de mandar jogos no Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo. Isso. Se o Santos não fizer isso antes das competições acontecerem, depois no meio da competição é mais difícil. Então o Santos tem que se posicionar e falar, olha, em São Paulo eu vou querer mandar jogos em São Paulo. Eu tenho 19 mandos de campo, 19 mandos de campo do Campeonato Brasileiro no ano que vem, na primeira divisão. Então eu vou jogar 10 partidas em São Paulo. E aí quando eu falo São Paulo, é São Paulo capital, é presidente prudente, é São José do Rio Preto, é Londrina. E é São Paulo, é Barueri, é Carindé. É isso. O Santos não pode abandonar sua torcida em São Paulo. Entendeu? Mantenha os jogos em Santos enquanto tiver a Vila Belmiro também. Mas o Santos precisa voltar a jogar em São Paulo. Então estão de parabéns aí os conselheiros, o grande Sidney Falcão, o Vagnão e os 58 a mais aí que assinaram e protocolaram isso aí junto com o presidente do Santos. E o Santos tem que se posicionar. O Santos tem que pedir um posicionamento da Federação Paulista para que ela arquitete essa tabela do Campeonato Paulista já considerando o Santos mandando jogos em São Paulo. A mesma coisa com o Campeonato Brasileiro do ano que vem, CBF. Eu vou elencar um estádio em São Paulo para mandar os jogos. É Barueri, é o Carindé, é o Orumbi. O que é estádio, cara? O Santos não pode, o Santos tem que jogar em São Paulo para a sua torcida. Porque você já tem um problema clássico, é torcida única. Já começa por aí. Não pode ter dois jogos no mesmo dia. Por questões de segurança, blá blá blá. E a coisa, o pau canta em qualquer lugar. Ué, então o Santos precisa se posicionar. Porque aí a Federação Paulista vai lá. Então vai ter jogo na sexta, no sábado e no domingo. Um dia joga o Corinthians, outro dia joga o São Paulo, um dia joga o Santos, outro dia joga o Palmeiras. E é isso. E pô, se tem jogo de manhã, pode fazer um jogo à noite, né? Pelo amor de Deus, né, meu? Vamos parar com isso também, né? Está muito mimimi também, né? Essa questão de segurança aí. Então é isso. Semana que vem eu vou conversar com o pessoal, com os conselheiros do Santos aqui. A gente vai falar sobre esse assunto, sobre outros assuntos também. Sobre a pauta de reivindicações que o Conselho apresentou, né? Para que possam ser apreciadas e votadas aí pelo Conselho Deliberativo. Então tem muitas coisas para a gente falar sobre o Santos essa semana. O Santos treinou nesta manhã de sexta-feira. Luan provavelmente não vai viajar, hein? Luan provavelmente não viaja para enfrentar o Cuiabá. Ele teve problemas estomacais aí e parece que não deve ter condições para viajar. Mas o Santos viaja hoje à noite. Vamos aguardar. Quem sabe até o final da tarde ele melhora aí. Mas enfim, está foda. E o técnico Lisca fez um treino aberto hoje para a imprensa. Todo mundo esteve lá no CTV Pelé para acompanhar o treinamento do Santos. Fez algumas alterações e colocou muitas peças assim, novas ali no time titular. Por exemplo, Thaylson, Natan, Ângelo, Johan Rulio, Juan Seco, né? Nos lugares aí de Carabarral, do Madson, do Lucas Braga, Soteu e do Angulo. Então ele fez alterações, está testando formas aí de montar esse time para vencer o Cuiabá no domingo às 18 horas lá na Arena Pantanal. Será que vem a primeira vitória na Arena Pantanal? Está na hora, né? Está na hora da gente vencer. O Cuiabá tem desfalques, o Valdívia está suspenso, o Pirani não joga por questões contratuais e também por conclusão. Então vem desfalcado para enfrentar o Santos Futebol Clube. O Santos treina amanhã lá no estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha. Vai fazer um treinamento amanhã lá, mas para sementar com relação ao clima, essas coisas. Está com calor lá, meu amigo. E aí no domingo o jogo lá na Arena Pantanal às 18 horas. É torcer muito. E a gente está acompanhando aqui o que acontece durante o dia aqui para a qualquer momento gravar mais um vídeo para vocês, tá bom? Para mais jogos em São Paulo, 2023, que esse ano já foi, né? O Santos precisa mandar mais jogos em São Paulo, independente de mandar os jogos na Vila Belmiro, de ter ou não a Vila Belmiro, o Santos vai precisar jogar em São Paulo. Não pode abandonar a sua torcida, o seu torcedor aqui em São Paulo. Eu volto a falar mais de Santos Futebol Clube hoje, às 19 horas. Você é meu convidado. Se tiver alguma novidade, eu gravo um vídeo anterior a isso aí, tá bom? Para cima deles, são a atenção que vamos, eu acredito sempre. Tchau, tchau. 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 Tchau.